Primeiramente, bom dia a todos Desde já gostaria de agradecer A participação de todos Desculpe um pouco O atraso Foi em detrimento Alguns problemas técnicos Mas já foram solucionados Aproveito também Para agradecer mais uma vez Marcos, nosso colega aqui PNPD Estar aqui com um tema Novo Tema de extrema relevância Importância principalmente Na região amazônica O doutor Marcos Ele é biólogo Doutor em ciências biológicas Pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia Atualmente Como eu falei anteriormente Nosso colega PNPD Com conhecimentos relevantes Em entomologia Palinologia Interações insetos Com plantas Ecologia de redes De interações Atuando principalmente Nos seguintes temas Entomopalinologia Palinotaxonomia Abelhas Seus recursos tróficos Pastagens apícolas E o desenvolvimento E o desenvolvimento E meliponicultura Então Marcos Mais uma vez Agradeço A sua disponibilidade De estar aqui com a gente E que você possa ter Uma boa palestra E que possamos Junto com você Adquirir o máximo De conhecimento Nessa área Muito obrigado O Jefferson Eu que agradeço Primeiramente Um bom dia A todos Sejam bem-vindos Complementando O que o Jefferson Falou E eu aproveito Também a oportunidade Para agradecer Os demais Alunos PNPDs Pela Organização E aos alunos Do CA Pelo suporte técnico Obviamente E É uma satisfação Muito grande Estar aqui Com vocês Hoje Para falar Do tema Palinologia Aplicada Meliponicultura E pastagem Meliponica Esse tema Pessoal Ele tem Feito Ele tem Sido o foco Dos meus estudos Nos últimos anos Eu tenho me envolvido Com o estudo Do pólen Coletado Por abelhas Sem ferrão Principalmente Aquelas abelhas Que são criadas Na meliponicultura Aqui na Amazônia Central Aliás Na Amazônia Central Considerando É Obviamente Que é um desafio Muito grande A gente Trabalhar Com o levantamento De Espécies botâneas Que fornecem Recurso Para as abelhas Mas Um desafio maior Ainda É A gente Destacar Os grupos De plantas Que são importantes Para as abelhas E fazer com que Esse conhecimento Chegue aos Meliponicultores Considerando A grande diversidade De abelhas Sem ferrão No nível global Só para vocês Terem uma ideia O Brasil Ele possui cerca De metade Dessa diversidade E a Amazônia Por sua vez Metade Do que ocorre Aqui no Brasil Então a diversidade De abelhas Sem ferrão É muito grande E essas abelhas Possuem Por serem abelhas sociais Por sua alta demanda Por recurso polêmico Há uma alta dependência De plantas Com flores E para conhecer Essas flores Que essas abelhas Visitam E a importância Dessas abelhas Para Para a planta Para a perpetuação Das regiões Spermas Assim falando É difícil Você É Só Simplesmente Com observação É determinar Em quais plantas As abelhas Estão visitando Qual que é O nicho Tópico Dessa abelha Qual a amplitude Do nicho Dessa abelha Isso É Bastante É quase que Impossível Você determinar Você consegue Os criadores Os mais atentos Conseguem Identificar Um grande número De espécies botânicas Que as abelhas visitam Mas na sua totalidade Fica difícil Contudo Através de ferramentas Da palinologia Você consegue Identificar De forma indireta E prática O pólen Que as abelhas Coletam Transportam Para a colônia Estocam na colônia E aqueles pólen Que estão ali Aderidos A resina Ou aqueles pólen Que estão contidos No néctar E que consequentemente Vão fazer parte Do mel Então De maneira prática Indireta Você consegue Fazer essa identificação Até numa Escala Bem mais ampla Do que simplesmente Observando Tá bom Tudo isso A partir Da palinologia E o que é A palinologia É o que a gente Vai primeiramente Falar Porque a gente Precisa comentar Alguns aspectos Da palinologia Para entender Como que se dá Essa aplicação Na meliconicultura Tá Bom A palinologia É uma área Da botânica Que é Destinada Ao estudo Das características Morfológicas Vou pegar Aqui um laser point Para a gente Para Aqui Mostrando para você Destinada Principalmente As características Do grão De pólen Seja de angiospermas De angiospermas Desculpa Seja de angiospermas Mas também Não é só isso Também se preocupa Com a identificação De esporos De plantas Pteridófras E briófras E também E também Um conjunto De outros Microorganismos Que fazem parte Dos estudos Da panologia Assim como A sua aplicação Tá Aqui Para que vocês Entendam Aqui Aqui tem um esporos De angiospercos Pitinozoários Palinoforaminifero Esporos de fungo Escólicodontis Que é As estruturas Ósseas De mandíbulas De pitinizadas De microorganismos Você tem o fitoclássico Aqui E tem também A matéria orgânica Amor Tudo isso é passivo De estudo Dentro da panologia E como Que Se faz Para estudar Isso Essas estruturas Ela Ela permanece Fossilizada Tá No decorrer Dos anos Compactado No sedimento Então A ação De microorganismos E também No tempo Faz com que Ela perde Obviamente O conteúdo Mais mole E fiquem As partes Mais duras Desses microorganismos E dessa maneira Acontece com o polio O polio Ele possui Um biopolino Altamente resistente Chamado esporopolinina Que permite Que ele seja Fossilizado Por longos tempos Que seja Mantido A sua parede Íntega Por longos tempos Milhares de anos Podemos dizer Assim E para isso Além Dessa Dessa característica Dessa presença Desse polio Altamente resistente Você também Tem uma diversidade Muito grande Representada Pelos grãos de polio Principalmente Pelos grãos de polio De angiosperma Uma diversidade Muito grande De formas E de estruturas Que compõem Essa parede Do grão de polio Permitindo assim A identificação Promenalizada Do grão de polio Seja em espécie Ou às vezes Em gênero Ou Um conjunto De características Que identifica Como família Então A partir Dessa Dessas Desses atributos Você consegue Identificar o polio Sem necessariamente Ter acesso A planta Ele funciona Quase que Uma impressão Digital Você consegue Identificar Através do polio A planta Que a abelha Visitou Ou consegue Identificar Plantas Que existiram Em tempos Pretéritos Através Das características Do grão de polio Que você encontra Contido em sedimento Essa é uma Das aplicações A gente vai ver Com mais calma Lá na frente Algumas dessas Aplicações Ok Bom Falando um pouco Sobre o grão de polio A gente precisa Necessariamente Falar do grão de polio Que esse é o tema Principal da palestra Que é o grão de polio Que é a principal Fonte de proteína Obtida pelas abelhas Principalmente As abelhas Sociais E está responsável Diretamente Pela polio Então o corpo Maior O indivíduo do polio Maior A necessidade Do polio Maior A diversidade Políntica É encontrada Nas amostras De polio Coletado por abelhas Então aqui falando Um pouco Da ontogênese Morfologia Do grão de polio O polio Como a maioria De vocês sabem É formado Dentro das anteras Aqui nos sacos polímpicos Mostrando para vocês Essa primeira imagem E você tem aqui Uma antera jovem Onde você tem As células Mães do grão de polio Que através do processo De tosas e meioses Vão Produzir os micróspos Os micróspos Ou grão de polio Esse é um processo Denominado De microsporogênese Essa é a parte Do processo De gametogênese Que vai ocorrer A partir daí Até aqui Microsporogênese Aí você tem aqui Na antera madura O processo Já formado O grão de polio Já formado De sua forma Tetraérgica Então a parte Desse processo De formação Aí Já com as estruturas Bem definidas E com os dois grupos O núcleo vegetativo Que já funciona Formar o tubo polímpico E o núcleo germinativo Contendo os gametas Que posteriormente Irão se dividir Na fase gametofítica Bom Na antera madura Você tem aí O tapeto Ele é totalmente degradado Você não tem mais o tapeto Você tem os grãos de polio Já maduro Você tem aqui As vezes ruptura da antera Então é feita a abertura A decência Desse grão de polio Ele vai ser exposto Para que ocorra aí A outra parte do processo Que é a polinização Pode aí ser feita Pela própria planta Ou pode ser feita Através De agentes polinizadores De forma biótica Como a gente vai ver Mais adiante Pois bem Aqui uma antera Com decência longitudinal Expondo os grãos de polio Justamente nessa linha De ruptura Que eu mostrei para vocês É o tipo mais comum De decência Que a gente encontra E além desse tipo Você tem as anteras Policidas Que é totalmente fechado É uma estratégia Da planta Para limitar O acesso Ao grande pólen A alguns Tipos de polinizador Ou agentes polinizadores Como a gente também Vai ver Inclusive É um comportamento Característico Das abelhas Do gênero melícola Abelhas sem ferram Do gênero melícola Que são Criações Aqui só um exemplo Mostrando para vocês Como que é exposto O grão de polio Na univera longitudinal O modelo mais comum E A dispersão Do grão de polio Como ele é Disperso Durante o processo De polinização Então você tem aí A dispersão Aquela Aquela posição Tetraédica Que é formada Durante o processo Pode ser tetraédica Ou pode ser Uma tetra linear Ou uma tetra De tetragonal Como a gente fala Ela pode se desfazer E O pólen ser Disperso em monade Como aqui Nesses dois exemplos Aqui um pólen Com dispersão Pelo vento Feito pelo vento Com a vesícula De ar Que facilita Essa dispersão Pelo vento Você tem aqui As díades Que provavelmente É uma ruptura De uma tetra linear Você tem A tetra tetragonal Que é parte Do processo De desenvolvimento Do grão de pólen Que às vezes Se encontra Unidas Formando polídes Como a gente vê Aqui embaixo Você tem também A tetraédica Que é uma formação Mais comum Dentro da Antera Muitas vezes Ela é dispersa Dessa forma Muitas vezes Ela é dispersa Em monades Como estão aqui E você tem também Uma máscola Compacta De pólen Denominada Polínia Uma característica De plantas Da família Orquidacea E Asclepia Dacea Aqui só para ter Uma ideia Assim Mais Visível De como Eles são Dispersos Ali A figura anterior Um desenho Mas aqui O pólen Micrografias Eletroeletrônica Desculpa Micrografia Eletrônica De varredura Mostrando aqui Uma tetra De linear Aqui uma dia Uma amônade Aqui o pólen Vesicular E aqui uma tetra Essa tetra De aqui É o que a gente É muito importante Para os estudos Da paleologia Porque também Na monofologia Polínica É nesse momento Que se estabelece A polaridade Do grão De pólen Isopolar Uma característica Desse tipo De Formação E é nesse momento Que a gente Estabelece A polaridade De pólen Isopolares É o tipo De pólen Mais comum Que a gente Encontra Principalmente É coletado Por abelhas E também Aqui uma tetra De Desculpa Uma políade Característica Muito marcante Fabassa Mimosuíde E amassa Aqui Uma polínea Provavelmente De Orquidácea Bom Afunilando um pouco Vamos conhecer um pouco Mais do grão De pólen E aqui O que nos interessa Dentro dos estudos De identificação E de morfologia Polínica Que é a parede Do grão de pólen É onde é depositado A espora polinínea E é também Onde se apoiam As estruturas As particularidades Do grão de pólen Que vai facilitar A nossa identificação E vincular ele A uma ou outra Planta Aqui a hexina Basicamente É assistida Por sexina E hexina Essas As outras estruturas Que compõem o grão de pólen Estoplasma E essa camada Celulosa Que é Denominada Dentina Durante o processo De decomposição Isso aí é perdido Ou também Durante o processo De acetose Que é uma preparação Para fossilizar O grão de pólen Tornar ele oco E facilitar A visualização Em microscopia Eletrônica Então O que é importante Para nós A parede E para ter acesso A esses pormenores Da parede Do grão de pólen Como eu estou mostrando aqui Você precisa necessariamente Em muitos casos Não em todos Mas precisa Destruir o conteúdo Interno Isso facilita Os estudos Principalmente De morfologia polímpica Na identificação Você consegue Muitas vezes Com características Superficiais Da parede Do grão de pólen Ou mesmo Pela Pela experiência O polinólogo Acaba Identificando Sem necessariamente Processar Ele em meio ácido Simplesmente O pólen fresco Ele é montado Na lâmina Identificado Aqui detalhando Um pouco mais Só para mostrar Para vocês Os tipos de estruturas Que aparecem Na parede Você tem Uma Exina Muitas vezes Tectada Que apresenta Um teto Apoiado Por columelos Aqui E as estruturas Em cima Desse teto O que a gente Chama de Exina Tectada E quando Quando não Você tem As estruturas Seja uma clava Um báculo Ou uma equina Ela Situada Diretamente Aqui na Nexina Ok Isso pode Aparecer As duas No mesmo grão De pólen Sendo caracterizado Esse pólen Como Semicectado Então É só para nós Termos uma ideia De como A gente Procede Com as Identificações Com a Morfologia Polínica E as Aplicações Da Polinologia Como a gente Vai ver Posteriormente E o pólen Ele é Basicamente Caracterizado Pelo Seu Tamanho A Forma E esse Conjunto De Características Chamado NPC Número Posição E Características Das Aberturas Além de Também Ornamentação E textura Das Exina Então Vocês Percebem Que é um Conjunto De Características Que a gente Utiliza Na Morfologia E que Às Vezes Serve Para A Gente Nos Momentos De Identificação Ele Denuncia Aquele Tipo Polínico Opa Essa Característica De tal Planta Então Assim A gente Vai Fazendo Esse Tipo De Comparações O Trabalho Investigativo Identificação É Isso É Comparar Porque A gente Não Vai Ter Acesso A Planta E Às Vezes A A A A A Outras Lâminas Montadas Da Daquele Local E Que Por Comparação Você Consegue Identificar Então Você Tem Que Considerar As Características Esse NPC Aqui Muitas Vezes Ele Vem Números Principalmente Para Poli Isopolares Tal Isso Aqui Mais Para Trabalho De Morfologia Política Estabelece Um Número Quantas Aberturas São Três Quatro A Posição Que Reocupa Essas Aberturas Ele É Pronto Porado Ele É Zono Porado Zono Ocupado E Aqui As Características Se é Um Poro Ou Como A Gente Vai Ver Mais Adiante Então Tudo Isso Facilita A Educação O Tamanho É Que Uma Classe De Tamanho Determinada Lá Atrás Por Erdogan 1952 Ele Estabelece A Classe De Tamanho Em Função Do Eixo Maior Do Grão De Pólen Então Você Tem Um Grão De Pólen Na Lâmina Você Estabelece O Eixo Maior Desse Grão De Pólen E Vai Medi-lo Medindo Esse Eixo Maior Você Joga Nessa Tabela Então Você Tem Pólen De Tamanhos Médio Acima De 25 Micrômetros Entre 25 E 50 Desculpa Você Tem Um Grão De Pólen De Tamanho Pequeno Menor Que 10 Micrômetros E Você Tem Às Vez Uma Poliade Provavelmente Inga Você Tem Uma Poliade Aqui De 45 Micrômetros Mais Ou Menos Você Joga Aqui Você Vai Estar Com Poli Médio Então Isso Aqui Para A Gente É Importante Porque A Gente Começa Até A Dimensão Do Tamanho Do Grão De Pólen E O Tamanho Do Grande Pólen Muitas Vez Facilita Na Hora De Identificação Que Às Vez Você Tem Polis Com Características Muito Semelhantes E São Muito Pequenos E Você Tem Polis Com Características Com Essas Mesmas Características Que São Muito Grandes Então Tudo Isso Entra No Processo De Polis Isopolares Apresentam Polos Iguais Uma Zona Que A GENTE Chama De Equatorial E A Partir Daí Você Estabelece O Eixo Prio Isso É Uma Luzão Feita Ao Globo Terrestre Para Vocês Entenderem Melhor Essa Aqui É Uma Zona Equatorial Aqui O Polo Aqui Um Outro Polo Então Esse É Um Polo Isopolar Esse Também Os Polos Iguais Isso É Necessário Porque Muitas Vezes O Polo Iguais De Uma Maneira Você Precisa Definir A Vista Que Ele Cai A Zé Um Polo Não Tão Experiente Ele Acaba Confundindo O Mesmo Grão De Polo Que Cai Em Duas Vistas Diferentes Estabelecendo Esses Eixos Eu Conseguo Determinar A Posição Que O Grão De Polo Cai E Saber Se Aquele Polo Vistas Diferentes Do Mesmo Ganho De Polo Ou Se São Polo Realmente Diferentes Eu Vou Mostrar Daqui A Pouco Essas Duas Vistas Para Vocês Bom Aqui Voltando Aqui Só Para Deixar Claro Entre Essas Classificações Aqui O Polo Pro Lato Onde Você Apresenta Um Eixo Maior O Eixo Polar Maior Em Relação O Eixo Quatorial E Quando Esse O Comprimento Desses Gentes Se Igual Ao Pólen Ele É Considerado Esferoidal E O Blato É Quando É O Inverso O Eixo Polar Ele Acaba Sendo Menor Que Equatorial Então Isso Também São Características Básicas Que A gente Utiliza Na Identificação Mas Para Morfologia Polínica Muitas Vezes Você Tem Que Especificar Classificações Intermediárias A Essas Formas Básicas Como Oblato Suboblato Então Tem Outra Classificação E Existe Uma Relação Que É Feita Do Eixo P Do Eixo E Também Estabelecido Por 1952 Mostra Esses Formatos Intermediários Você Mede O Eixo P Você Tem A Medida Do Eixo E Tira Um Pelo Outro Faz A Relação E Você Tem A Forma Do Grão De Polen Mais Detalhado Isso Também Favorece A Gente Na Hora Da Identificação Tudo Que Eu Falo Sobre Morfologia Polínica É Necessário Não Só Para Estudos De Morfologia Polínica Mas Também Para Identificação Dos Grãos De Polen Seja Na Paleo Paleologia Pólen Fóssil Ou Seja Paleologia Recente Seja Nas Outras Áreas De Aplicação Da Paleologia O Número A Posição E Formas De Abertura Como Ela Pode Ser Uma Abertura Circular Né Por Como A Gente Determina Aqui Pode Ser Um Co Um Suco Alongado Ou Pode Ser A União Dos Dois Esse Aqui Também Muito Comum Dentro Das Angiospermas O Co Por Tá Aí Vocês Têm Aí Quanto Ao Número De Aberturas Ela Pode Ser Ter Uma Abertura Pode Ter Mais Quatro Ou Três Aberturas Tri Aperturado Teta Aperturado Você Tem Zono Copado Tá Ou Zono Porado Como Tá Aqui Você Tem Também As Aberturas Dispostas De Maneira Uniforme No Grão De Pólin Que A gente Chama De Pantoporado Ou Pantocopado Ou Uma União Dos Dois Em Pólin Pantocoporado Um Pólin De Uma Piliácea Tá Aqui Mostrando Um Pólin Tetra Porado Tá E Aqui Um Tricoporado Desculpa Aqui É Tricoporado E Aqui Tetracoporado Desculpa E Aqui Tricoporado Tá Mostrando Um Modelo Mais Comum De Apresentação Aqui Também Um Pólin Pantoporado Apresentando Quines E Você Tem Aqui Também Uma Abertura Circular Um Pólin Característico Que Inverge Um Pólin Uma Abertura Alongada É Uma Abertura Alongada Um Cupo Alongado Considerado Aí Muitas Vezes Como Um Inspiro Tremado Um Inspiro Aperturado Ou Mesmo Sincopado Tá Isso Aqui São Só Algumas Eu Estou Passando Muito Rapidamente Porque É Vai Muito Mais Hora De Identificar O Grão De Pólin Então Isso Aqui É Uma Etapa Do Processo Enquanto A Ornamentação E Textura Da Exina Você Tem Os Pólin Infectados Apresentando Equinas As Columelas Você Tem Muitas Vezes As Estruturas Como Eu Havia Dito Atrás Diretamente Na Nexina Tá É Um Pólin Aqui Com Estruturas Mostrando Aqui Em Detalho No Merve As Equinas Desse Modelo Tá E Aqui Um Pólin Muito Comum Que É Um Reticulado E Existem Diversas Variações Desse Reticulado Isso Aqui É Só Para Vocês Terem Ideia Os Tipos De Estrutura Que Pode Ocorrer No Zona De Pólin Vai Muito Mais Diferenças Do Tamanho Dos Eticos Como Mostrado Aqui Um Pólin Com O Gozo Com Perfurações Aqui Um Pólin Muito Característico De Anacardiace A Manga O Caju O Tapereba O Cajá É Um Pólin Estriado Facilita Demais Na Hora Da Identificação Quando Você Bate O O Pólin Você Já Vai Direto Na Na Planta No Conhecimento Da Planta Que A Cabelha Visitou Aqui Um Pólin Perfurado Aqui Um Pólin Com Gemas Gemado Aqui Um Pólin Equinado Um Pólin Psilado E Aqui O Padrão Pessoal Muito Interessante É Um Padrão Que A Chama De Croque Apresentado Por Flor Viace Não Todas A Mandioca Por Exemplo Apresenta Esse Padrão O Manihotes Cure O Você Tem Uma Espécie De Uma Flor Que Já Assim Vai Formando Esse Padrão Então Você Bate Nesse Pólin Por Exemplo Nesse Tipo De Padrão Vai Direto Na Família E Flor Viace Tá Bom Uma Parte Dos Esquema Obviamente As Suas Aplicações Eu Coloquei Aqui Esse Esquema Justamente Para Mostrar A Paleontaxonomia No Centro A Paleontaxonomia Os Primeiros Estudos Da Paleontaxonomia For Voltados Na Caracterização Do Pólin Como Acessório Em Estudos Taxonômicos Ou seja Começando Interesse Pelo Grão De Pólin Pelo Desenvolvimento De Lentes Microscópias E A Partir Daí O Acesso Ao Grão De Pólin E A Utilização Das Características Malcológicas Do Grão De Pólin Como Acessório No Agrupamento Botânico Ou Às Vezes Na Separação Em Função Das Características Do Grão De Pólin Houve muitos Trabalhos Relativos A Isso Obviamente Que Sugerou Muitas Contradições Também Mas Não Parou Por Aí Serviu De Ponta Pé Inicial E A Base Dos Estudos De Identificação Polínica Seja Na Palinopaleinologia Seja Na Entomopaleinologia Na Aeropaleinologia Ou Na Palinologia Forense Que A gente Vai Ver Mais Adiante Perpassa Pelo Estudo Das Características Morfológicas Do Grão De Pólin Só Para Mostrar Para Vocês A Importância Que Tem O Conhecimento Das Características Morfológicas É Só Você Chegar Lá E Ver Que É Diferente Identificou Muita Calma Tem Que Critérios Para Isso Então E A Parte De Palinotecas Também É Formado A Base É Um Banco De Dados Que Vai Favorecer A Identificação Seja Para Qualquer Área De Aplicação Tá Bom Aqui Para Um Reslumbre Do Que Acontece Dentro De Cada Aplicação Morfologia Polínica Ou Palinotaxonomia Sendo Utilizado Em Trabalho De Palinotaxonomia Aqui Mostra Que Não É Isso Aqui Não É Fechado Mas Mostra Um Determinado Padrão Grãos De Pólim Com Aberturas Copadas Apresentando Sucos Em Plantas Mais Basais Aqui Como A gente Está Vendo E Mais Ornamentados Aqui Nas Monocotiledôneas Mesmo Apresentando Abertura E Aqui Nas Eudicotiledôneas Assumindo Uma Grande Mais Uma Grande Variação Dos Grãos De Pólim Entre Os Grupos E Maior Diversidade De Estrutura De Ornamentação Números De Abertura Posicionamento Dessas Aberturas De Grãos De Pólim Então Aqui A gente Já Tem Um Certo Padrão Quase Que Evolutivo Em Função Das Características Do Grãos De Pólim Então Tem Essa Relação Bom A Paleopaleinologia Ou Paleobotânica Se Preocupa Do Estudo Da Paleologia Fóssil Ou seja Pólim Contido Em Sedimentos Esse Sedimento Pode Estar Do Lagos Antigos Você Tem Também De Afloramentos E A Partir Dessa Mostra Você Vai Ali Sempre É Uma Mostra Estratigráfica E Você Vai Zonear Isso Aí Data E Fazer Análise De Cada Extrato De Cada Parte Desse Sedimento Análise Polínica Você Vai Ter Um Conhecimento Das Plantas Que Existia Em Determinadas Tempos Geológicos Mostrados Aqui Uma Profundidade De Seis Métros Como Vocês Vêem Seis Métros Você Tem 51 200 Anos Um Perído Relativamente Recente Mas Você Consegue Estabelecer Identificar Em Cada Uma Dessas Faixas O Tipo Polínico Mais Frequente E Consegue Obter Interpretações De Como Que Era A Vegetação Se Houve Mudança Nessa Vegetação Se Era Restinga Se Era Campo Se Era Floresta Então Você Tem Essa Dinâmica Na Interpretação Desses Estudos É Muito Interessante Esses Estudos Geralmente Feito Pontuais Mas O Conjunto Desses Estudos Diz Muito Sobre Mudanças Climáticas Se Houve A Presença Por Exemplo De Savanas Em Determinadas Regiões Da Amazônia Então As Discussões São Complexas Para Esse Tipo E Quando Esse Tipo De Estudo Ele É Associado Por Exemplo A Paleoncologia Ou Arqueologia Isso Tem Uma Dinâmica Muito Maior Você Tem Diversas Interpretações Inclusive Esse Tipo De Estudo Que Também Favorece A Prospecção Petróleo A A A Indústrias Petrolitas Não é Atua Que Os Laboratórios Da Petrobase De Paleologia São Os Mais Equipados Pessoal Isso Aqui É A Grosso Modo Falando Obviamente Que Esses Estudos São Muito Mais Amples E Aqui Um Estudo De Paleologia Forense Ou Botânica Forense Como Muitos Tratam Uma Aplicação Como O Grande Poli Ele Fornece Essa Evidência De Qual Planta Que Ele Veio E Funciona Nesse Sentido Como Impressão Digital Que Muitas Vezes Pode Aderir A Pessoa Sem Que Ela Perceba Ou Perceba E Não Se Toca E Acaba Denunciando Aí A Presença Dele Em Determinado Lugar Se Ele Esteve Em Determinado Lugar A Partir Desses Estudos Aqui Esse Foi O Primeiro Estudo Feito Aqui Na Áustria Onde Uma Vítima Ela Visitando Aqui Essa Área De Viena Aqui Nas Margens Do Rio Danubo Vale Danubo Ela Desapareceu Foi Dada Como Desaparecida E Foi Então Feitas As Investigações As Pessoas Vinculadas A Essa Vítima Foram Então Um Suspeito De Ter Matado Foi Preso Mas Era Difícil De Vincular Ele Sem O Corpo Sem Saber Se Ele Esteve Ou Não No Local Fica Difícil Vincular Ele Ao Crime Contudo Né Numa Das Botas Do Do Suspeito Foi Observado Existiam Um Grande Número De Tipos Polínicos Estavam Relacionados A Uma Área Específica Por Que Esse Palinólogo Ele Identificou Grupos Polínicos Um Conjunto De Grupos Polínicos Além De Pinos Pines Salgueiro Ele Identificou Tipos Polínicos Proveniente De Um Depósito Do Mioceno Que Não Corria Em outro Lugar A não Ser Aqui Então Ficou Fácil Para Ele Vincular O Cara Primeiramente Diz Que Não Esteve No Local Ele Vinculou O Cara Ao Local E Feitas As Atariações O Suspeito Ele Acabou Confessando Que Enterrou A Pessoa Matou A Pessoa E Enterrou Em Determinado Local E Depois Ele Forneceu O Local Onde A Pessoa Estava Obviamente Enterrada Muito Interessante Foi o Primeiro Estudo 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 Santo Santo Sudário E E Esses Tipos Polínicos Curiosamente Ele Indicou Onde O Santo Sudário Ele Passou O caminho Que ele Percorreu A Rota Que ele Percorreu Então Os grãos De polim Aqui Estavam Muito Relacionados A Essa Área Aqui As Margens Do Mar Morto Então Os Grãos De polim Vincularam A Turquia A Palestina E Também Aqui A Cisjordânia E Lugares Do Mar Morto Um Aspecto Curioso Foi Que Identificaram Também Grãos De polim De plantas Extintas Aliás Plantas Que não Ocorriam No Local E Que Não Tinha Também Representantes Da flora Atual O que Aconteceu Uma Sondagem Feita No Mar Morto Identificou Os Mesmos Tipos Polínicos E datados De Mais De Cerca De Mais Ou Menos Dois Mil Anos Isso Quer Dizer A Relação Que O Santo Sudaro Tem Com Essa Região É Muito Clara Evidente Isso É Só Alguns Fatos Interessantes E Curiosos Da Polinologia Aqui No Brasil Teve Um Caso Bastante Interessante Não Com A Polinologia Forense Mas Com A Botânica Forense Aquele Caso Mais famoso Caso Da Mércia Nakajima O bispo Misael Bispo Foi Vinculado A Aquela Lagoa Nas margens Da D. 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 Nazaré Paulista Onde O corpo Dela Foi Desolvado Com Carro Foi Vinculado Peças De Roupa Do Misael Com Uma Alga Que Só Ocorre Ali Na Naquela Lagoa Só Ocorre Algas Algas De Água Doce Só Ocorre Ali O pesquisador Na USP Que Fez Essa Investigação Então Esse É Um Caso De Botânica Forense Mas Aqui No Brasil Já Iniciaram Em Alguns Locais Estudos Pelo Menos Na Parte Teórica Sobre Paranologia Forense Uma Outra Área De Estudo É Aeroparanologia Estudos Bastante Difundidos Principalmente Em Regiões Temperadas Né E Esse Estudo Trata Dos Polissuspensos Que São Causadores De Alergoparanologia Como A gente Pode Ver Aqui Então Existe Hoje Aqui Na Espanha Por Exemplo Calendários De Incidência De Plantas Que Causam Esse Tipo De Alergia Mostrando Aqui Que Muitas Pessoas Têm Problemas Expiratórios Acabam Sendo Sensíveis Nessas Áreas Em Função Desses Tipos De Polio Que São Causadores De Alergia Então Outra Área De Estudo Bom Aqui Chegamos Ao Que Nos Interessa Aquilo O que é Mais Importante Para A gente Nessa Palestra Que A entomopaleinologia Ou Melissopaleinologia No sentido Mais amplo No estudo Polivinculável A insetos Poliopra Poliopra Entre Outros Insetes Que Estão Nas Flores Que Às Vezes Como Visitantes Ou Às Vezes Como Predadores Ou Às Vezes Como Na Busca De Recurso Como É o Caso Das Abelhas As Abelhas Elas Elas Possuem Grandes Populações Então A demanda Por Recurso Polínico Ela É Muito Grande A Relação Que As Abelhas Têm Com Póli É Muito Grande Seja O Pólen Que É Coletado Para Alimentação Larval Como Fonte De Proteína Seja O Pólen Que É Contido No Nécta O Nécta Que Posteriormente Se Tornará O Mel E Fornecerá Energia Para Desenvolvimento Das Atividades Da Colônia E Essa Relação Antiga Viu Pessoal Aqui Um Trabalho Trago Para Vocês Um Trabalho De Poenari Dunford Um Estudo De Uma Abelha De Um Ambro Um Fó De Abelha Encontrada No Cretáceo Inferior No Ambro Na Birmânia Então Aqui Nesse Trabalho É Muito Interessante Porque Datado De 100 Milhões De Anos Ela Essa Abelha Batizada Como Melitosfex Burmensis Ela Traz Características De Vespas Mas Possuem Pelos Ramificados Que é A característica Diagnóstica De Abelha Quando Comparada Com Vespas Possuem Pelos Simples E As Abelhas Pelos Ramificados Então Ela Possui Quase Que Um Elo De Ligação Entre Vespas E Abelhas Reforçando A Ideia De Que As Primeiras Abelhas Surgiram De Vespas Nesse Âmbar Também Foi Encontrado Diversos Tipos Políneos Entre O Primeiro E Segundo Segmento Metatarsal E Diversos Tipos Políneos Mostrando Que Essa Relação Entre A Abelha E Planta Ela É Muito Antiga E Provavelmente As Abelhas Contribuíram Para Expansão E Diversificação Das Herospermas Do Cretáceo Chegando A Sugerir Que Essas Plantas Têm Desenvolvido Em 120 Milhões De Anos Atrás Plantas Com Flores Essa Relação Ela É Mantida E Muitas Vezes Especializada Entre A Abelha E Planta Levando Os Processos De Polinização Favoreceu Essa Diversificação E Expansão Das Herospermas A Abelha Foi Muito Importante Para As Plantas São Muito Importantes Para Abelha Então Aqui Uma Abelha Participando Do Processo De Polinização Biótica Que Oferecendo A Polinização Cruzada Que Garante Muitas Vezes A Variabilidade Genética E Adaptação E Expansão Das Angiospermas E Esses Processos Fomos Afunilando Criando Um Grande Número De Características Que Atraem O Polinizador Pela Planta E Características Da Abelha Que Favorece A Polinização E A Retirada Do Grão De Polen Principalmente De Abelhas Do Geno Melitro E O Polen De Anteras Policidas Como A A A De Ver Na Sequência Essas Características Que São Exibidas Pelas Plantas Selecionando Os Seus Polinizadores Constituem A Síndrome Melitrofilia Se É Para Atração De Abelhas Síndrome Melitrofilia Se É Para Atração De Mosca Melitrofilia É Para Atração De Esfinge Mariposa Esfingonofilia Se É Para Atração De Pássua De Aves Melitrofilia E Por Aí Vai Morcego Melitrofilia E Por Aí Vai Então Esse Conjunto De Características Favorece A Seleção Do Polinizador Aquele Polinizador Que Mais Toca As Peças Florais Ele Acabam Sendo Selecionado Porque a planta Sabe E Que Precisa Do Agente Polinizador Para Sua Perpetuação Para O Processo De Polinização Nessa Primeira Foto Aqui Em Cima Pessoal Mostrando Aqui Uma Adaptação Muito Interessante Da Bertoletti Excelsa A Castanheira Que Para Entrar E As Peças Florais A Abelha Precisa Ser De Grande Porte Se Forte Uma Abelha Pequena Por Exemplo Um Trigolino Uma Jatai Por Exemplo Não Conseguiria Fazer Isso Que Ela Está Fazendo Então Ela Garante Essa Abelha E Essa Abelha Tem Um Forte Que Toca Perfeitamente As Peças Florais Acabando Como Sendo Um Polinizador Efetivo Para Essa Planta Uma Especialização Das Plantas Que É Muito Importante Inclusive Para Meliponicultura É As Anteras Policidas Que Elas São Anteras Difícil Extração Do Polio E Que As Abelhas Que Extraem Esse Polio Dessas Anteras Precisam Necessariamente Praticar O Que A Chama De Blus Polination É Aquela Vibração Da Musculatura Do Tóra Das Asas Para Extração Do Grão De Polio De Anteras Policidas Isso É Muito Importante Porque As Abelhas Que São As Mais Difundidas Na Criação Na Meliponicultura Elas Praticam Bust Diferente Das Abelhas Do Grupo Das Trigonas Ou Trigoniformes São Abelhas Que Não Apresentam Essa Característica Essas Abelhas Obviamente Que Elas Vão Em Plantas Com Ateras Policidas E Anteras Nonitudinais E Em Qualquer Uma Delas Ela Pratica O Bust Polinístico Favorecendo A Polinização E Também A Extração Do Grão De Polio Ok Aqui Um Videozinho Só Para Mostrar Para Vocês Como Funciona Esse Bust Polinístico Nesse Caso Aqui Uma Abelha Solitária Tá Mas As Abelhas Do Geno Melitra Pratica Esse Bust Polinístico Eu Não Consegui Encontrar Um Videozinho Legal Para Mostrar Para Vocês Das Abelhas Sem Ferrão Das Melitras Tá Aqui Uma Bombos E Pátias Uma Flor Solano Uma Solanassa Repara Aqui Como Ela Faz Ela Morde As Anteras Segura As Anteras E Vibra E Faz Com Que O Pólio Seja Retirado Não É Qualquer Abelha Que Consegue Fazer Isso Obviamente Que Essa Planta Que Apresenta Um Sistema De Cougamia Para Que Nesse Momento De Essência Do Grão De Polio O Estigma Não Esteja Receptivo Não Esteja Maduro Porque Senão Aconteceria A Autocolonização Mesmo Com A Visita Da Abelha E Essa Não É A Intenção Da Planta Na Maioria Delas E Mostrando Como Que É Feito Isso Aqui É Uma Adaptação Um Processo Convolutivo Que É Perfeito A Abelha Sabe Que Tem Que Fazer Isso E A Planta Dificulta Justamente Para Selecionar Esses Visitantes Tá Bom Interessante O tipo De Adaptação Bom Vamos Partir Então Para Os protocolos Que Realmente Interessa Protocolo De Obtenção Do Pólen Coletado Por Abelhas Para Análise Identificação Das Das Plantas Que Fornecem Esses Recursos Bom Os protocolos Básicos De Coleta Que A gente Utiliza Para Abelha Sem Ferrão É O Pólen Da Corbico Você Tampa A entrada Da Colô E Retira O Pólen Corbicular E Leva Para O Laboratório E Vai Identificar Esse É Um Dos Processos Básicos Tem Também O Pólen Contido No Mel Perpassa Um Processo Anterior De Separação Do Pólen Contido No Mel Ou Mesmo Se Você Pegar Uma Gota Do Mel Aqui E Pingar Na Lâmina Montar Em Cima Da Lâmina Você Vai Ter Acesso A A A A A A Gros De Pólen Tá E Aqui O Pólen Estocado Dentro Da Colônia Existem Diferenças A Utilização De Cada Um Desse Método Depende Muito Da Pergunta O Trabalho Que Você Quer Responder Eu Quero Saber Se Por Exemplo Se As Variáveis Ambientais Tem Tratura Umidade Relativa Pro Biometria Tem Relação Com A Coleca Do Grão De Pólen Com A Medas Abelhas Então Esse Aqui É O Mais Indicado Eu Quero Estabelecer A Origem Do Mel A Origem Botânica Do Mel Esse Aqui É O Que Tem Que Se Utilizado Obviamente Você Não Vai Conseguir De Outra Maneira E Aqui Esse Modelo Aqui É Muito Limitado No Interior Da Colônia Você Não Tem A Relação Temporal Você Não Sabe Quando Esse Pólen Estocado Aqui Você Identifica As Plantas Sabe Que É Importante Para Abelha Sabe Que Abelha Visitou Mas Acaba Não Fornecendo Maiores Informações Aqui São Colocados Aqui Pelo menos Postulados Aqui Para A Gente Uma Nova Abordagem Feita Do Pólen De Resíduo Pós Emergência Como Vocês Estão Vendo Aqui Também O Pólen Regurgitado Da Abelha Quando A Abelha Retorna Do Ninho Sem Nada Sem Pólen Corbicular Sem Resina Sem Barro Obviamente Ela Foi Na Põe Néctar E Esse Néctar Pode Ser Coletado E Identificado É Muito Interessante Que O Líquido Néctar Tem Uma Menor Densidade É Mais Fácil Você Separar O Grão De Pólen Já No Mel Isso Não Acontece Você Precisa Diluir Diversas Vezes Para Poder Fazer A Separação Do Grão De Pólen E Obter O Maior Número De Sedimento Político Tá Esse Protocolo Aqui Até Brinco Que A Gente Chama De Um Trabalho De Merda Ou Seja É Feito Em Cima Das Fezes Da Abelha Vou Dar Um Pouco Mais Detalhe Para Vocês Mais Adiante Mas É Muito Interessante E É Um Produto Descartado Pela Colônia E Que Através Dele Você Consegue Obter A A Diversidade Que Utilizam Seja Para Produção De Polen Da Prole Ou seja Também Para Alimentação Dos Adultos E Aqui O Polen Do Corpo Essa Abordagem É Mais Restrita Mais Restrita A Muito Associada A Trabalhos De Polinização Quando Você Quer Saber Se A Abelha Toca Essas Partes Nas Peças Florais Nas Peças Reprodutivas E Aí Você Vê O Pólen Aí Você Sabe Que Essa Abelha Visita Toca Tal Mas Você Quer Ter A Certeza Que Esse Pólen É Realmente Daquela Planta Você Faz Um Trabalho Panológico No Corpo Da Abelha Dá Também Para Conhecer As Plantas Que As Abelhas Você Reunindo Um Grande Mundo Operárias Colocando Em Álcool Lavando O Corpo Dessas Abelhas Só Que Aí Você Vai Ter Que Sacrificar O Animal Acaba Não Sendo Tão Vantajoso Mas Também Tem Resultados Bastantes Interessantes E O Pólen Corbicular É Simples Como Eu Havia Dito Lá É Simples Fechar A Entrada Eu Costumo Utilizar Uma Folha Enrolada Eu Usava Muito Folha De Poaçu Para Fazer Isso Você Enrola Ela Coloca Funciona Até Como Base De Pouso Para Abelha Ela Vai Voltar Do Campo E Arranchar Então Você Tem Diferentes Tonalidades Do Pólen Como Mostrado Aqui E Esse Protocolo Digamos Assim É O Mais Interessante Porque Fornece Um Grande Mundo De Observações Que Você Pode Fazer Em Relação A Coleta Do Grão De Pólen Tá E Aqui O Métrico Como A gente Faz Você Colera Utilizando Palito Descartável Você Pega Abelha Coleta Retira O Pólen Da Corbica E Devolve Abelha Abelha Continua Trabalhando E Você Vai Ter Aqui O Pólen Seja De Uma Espécie Como A Melipona Seminigra Ou Seja Uma Espécie Como Melipona Interrupta Ambas Muito Correntes Frequentes Na Amazônia Central Que É Melipona Urussuboca De Renda Popularmente Conhecida E Ajupará São Abelhas São Amplamente Difundidas Na Criação E Também São Muito Criadas Em Consórcios Meliponários Então Vou Mostrar Para Vocês Detalhes De Um Trabalho Feito Com Essas Dois Espécies Abrilhas No Mesmo Local Mais Adiante A Mostra Do Pote De Mel Onde Você Tem Que Fazer A Extração Do Pólen Mel Antes De Proceder Com Set Estratificada Sem A Vida Não Dá Aquela Arrumada Ela Coloca Vai Amontoando As Suas Coletas E Fica De Forma Desarranjada E Você Tem Que Fazer Um Maior Número De Inserções Geralmente A gente Faz Inserções Com Cano De Plástico Faz Diversas Inserções Para Obter Maior Representatividade Nessa Amostra Tem Que Ter Essa Preocupação Nesse Critério Aqui Mostrando Para Vocês O Pós Emergência Exemplificando É Uma Maneira Prática E Essa Abordagem Ela Permite Que Você Não Precise Enrodar O Processo De Acetose Simplesmente Vai Lavar O Polo Separá-los Da Cera E Depois Montar As Damas É Muito Prático Um Grande Número De Paranólogos Tem Esse Efeito A Montagem Do Polo Fresco Por Conta Por Evitar O Processo De Acetóris Que Muitos Ácidos São Cancerígenos Então Se Você Puder Evitar Melhor Então Esse Aqui É Uma Abordagem Que Evita Isso Por 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 Que O Pólen Ele É Consumido Pela Larva Até Aqui O Intestino Da Larva É Obliterado Ou Seja Ela Não Defeca Obviamente Porque Aqui Fechado Ela Não Vai Defecar No Alimento Que Está Comendo É Uma Estratégia Aí O Acontece Esse Alimento Consumido Ele É A partir Do Mundo Que Desoblitera O Intestino Ela Defeca Tá E Esse Resíduo Ele Fica Compactado E Esse Resíduo Junto Com A Carcaça Aqui Com O Resto De Cera Depois Da Emergência Do Adulto Ele Permanece Por Algum Tempo Na Colônia Então Você Monitorando A Colônia Você Consegue Coletar Esses Resíduos Pós Emergência E Levar Ao Laboratório Ah É Um Processo Árdio Tal É Mais De Coleta Apenas Mas O Processamento Facilita Bastante Como A 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 aquele sedimento, centrifugar novamente e descartar. A partir daí já vai direto para o processo de montagem. Você coloca água glicerinada um para um, a 2.500 RPM, descarta o sobrenadante e embora para os pulso. Naquela secada você monta com gelatina glicerinada para fixar esses grãos de pó na lana. Montadas as lâminas você tem esse aspecto aqui. E é muito interessante que aqui essas duas fotos inferiores aqui do ponto direito inferior, você tem as lâminas acertualizadas, isso para uma comparação, um controle. Aí você tem aqui as lâminas montadas do resíduo pós-emergência. Aí a gente percebe que alguns grãos de pólen, a maioria dos grãos de pólen não tem mais o conteúdo interno. Obviamente passou por um processo acertolítico no intestino da abelha. E é fácil identificar como na lâmina acertualizada. Contudo, um dado muito interessante, e que a gente vem fazendo alguns estudos para confirmar isso aí, a grande maioria, se não toda, as lâminas apresentaram grão de pólen de mimosa. Isso aqui é mimosa púdica. Esse aqui é um euforbiaço ao córnea. Aqui é o mesmo grão de pólen. Dá uma diferença na coloração por conta do processo de acertólites, mas você consegue ter resultados interessantes. Você consegue trabalhar com o foco e ver os pormenores de grão de pólen e identificá-lo com mais precisão. Isso também acontece para micônio, uma melastomataça. Mas o importante que foi notado aqui é que o grão de pólen muito pequeno de mimosa púdica, que é muito explorado pelas operárias, uma planta de ruderal que forra a propriedade, a criação, e acaba que as abelhas forragiam muito para aquele tipo polímpico, aquele grão de pólen. Só que a maioria do conteúdo que passa pelo aparelho digestivo das larvas, apresenta o conteúdo interno, ou seja, a abelha não consumiu, a larva não consumiu o grão de pólen. Pode ser, pode ser, obviamente, que as abelhas coletam esse recurso, mas para a larva não quer dizer nada. Ela passa pelo aparelho digestivo sem sofrer alterações. É muito interessante. Isso aqui é uma pergunta no próximo trabalho. Será pólen muito pequeno para abelha? Um pólen de uma planta que é muito forrajeada, ele é importante? Ou eu devo limpar a minha propriedade? Porque essa mimosa púdica é aquela dormideira, dormaria, Maria fecha a porta rasteira, do ideal que você, é uma planta de acaba se alastrando nas propriedades. Tem muito aqui, inclusive, no campus do alfaco. E aqui um adeiro, mais um achado. Enquanto eu estava fazendo esse trabalho com melícolas, aqui no cortiço, em uma das extremidades, você tinha uma colônia de abelhas sem ferrão. E na outra extremidade, eu encontrei uma, por acaso, uma agregação de abelhas solitárias. E que permitiu também eu fazer o uso da farinologia para identificar o grão de pólen dessa abelha. Deu um resultado bastante interessante. Aqui eu apliquei dois protocolos, que é a montagem direta do pólen, você acetoliza e monta diretamente. Mas aqui, o resíduo pós-emergência, ele não é feito na cera, como é feito dentro da colônia de abelha sem ferrão. Aqui ele é feito do barro. E isso aí, existe uma dificuldade muito grande. Você precisa isolar o grão de pólen, você precisa destruir o sedimento ou separar o sedimento polínico do barro, da argila. O que eu fiz? Nós trabalhamos, por exemplo, nesse trabalho com dois protocolos. Aí nós pegamos algumas fases do protocolo de pólen fóssil, que é feito em sedimentos, para extrair o grão de pólen do resíduo pós-emergência. Então, a gente macera tudo isso aqui e foi separado por gravidade, digamos assim, a partir de um líquido pesado. Você coloca o líquido pesado, o sedimento desce e os pólens tendem a subir. Você macera e os pólens tendem a subir. Você coleta esse pólen que forma um anel na boca do tubo. É muito interessante o processo. Teve um resultado bastante interessante, porque essa abelha é uma abelha solitária, muito vinculada a um grupo específico de planta, com ovulácea. Esse tipo de polínico que vocês estão vendo aqui é uma hipômea. Essa aqui também é uma com ovulácea. Então, essa abelha era considerada uma abelha oligolétrica, que a gente fala, ou seja, coleta poucas fontes de grão de pólen. Porém, num estudo pormenorizado do grão de pólen, como foi esse aqui, nós identificamos 53 tipos polínicos. E, obviamente, a maior porcentagem foi para esses tipos de grão de pólen de com ovulácea, mas apresentando também boas, grandes frequências para a malpigiaça. Nesse caso aqui, a malpiga glabra, a cerola. E aqui o muricíano, o sumino. Então, ela teve relação com duas famílias, muito intensa com duas famílias botônicas. Além disso, caças, fabassas, cesalpinoides. E também micônia. Não sei que ela buscou a micônia, mas ela coletou muito a micônia. E aí a gente entrou na discussão de que essa abelha solitária, a partir desse trabalho, tem uma tendência muito grande à poliletiria. Ou seja, ela está realmente relacionada a poucas fontes, mas coleta um grande número de tipos polínicos. Isso é muito típico de abelhas solitárias. E você sempre vincula ela a alguns tipos polínicos. A polinizadora do maracujá, por exemplo. Ela é uma excelente polinizadora efetiva, a Xloca Frontalis, espécie de abelhas de grande porte. Mas para você manter ela no local, você vai precisar de uma grande variedade dos tipos polínicos também, porque ela não utiliza só o maracujá. O maracujá, assim, depende prioritariamente dela, mas é para manter ela no local. Você precisa ter um grande nível de plantas para que você mantenha ela no local e que seja possível a polinização do maracujá. Tá bom? Bom, dando sequência aqui, aqui o processo, como ele é realizado. Gostando para vocês aqui a coleta do polio do mel, as etapas que precedem, mas o principal é isso aqui. Você adicionando o ácido acético, a gente mantém em ácido acético, pelo menos nós lá fazemos assim. Eu falo nós, lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, eu desenvolvi boa parte dos meus trabalhos. Hoje eu estou aqui na Universidade do Acre, e a gente pretende aplicar essas metodologias aí para as abelhas que são criadas aqui. É adicionado o ácido acético, a gente mantém isso aí por 24 horas, centrifugado, descartado sobre nadante. E aqui está a etapa principal, a acetólise, escrita por Erdogan em 1960, onde você submete o grão de polio ao meio ácido. Esse processo aqui simula o que acontece, por exemplo, no aparelho digestivo da abelha. Isso aqui simula, porque destrói todo o conteúdo interno e deixa as características da parede do grão de polio visíveis na microscopia óptica. Então você consegue enxergar, consegue trabalhar, porque tem grãos de polio, por exemplo, que apresentam a pedida guianense. Muitas vezes você não consegue enxergar as estrias da pedida guianense, que é o palcombre, um anacardiáceo muito frequente nas amostras de polio. É difícil você identificar. E às vezes você só consegue destruir o conteúdo interno e ir fazendo trabalho de foco para enxergar essas estrias. Esse é um detalhe. A proporção do ácido de anibrida acético e ácido fúrico, em uma proporção de 9 para 1. Então aqui é uma etapa crítica, que se você deixar muito tempo, uma temperatura elevada, você destrói os grãos de polio, a parede destrói tudo. Então você tem que dosar isso aí. Se você aumentar a temperatura, você tem que diminuir o tempo de exposição. Eu já fiz a cetólise de maneira bem mais artesanal, digamos assim, em que a gente colocava 2 minutos a 100 graus Celsius. A gente conseguia fazer trabalhos maravilhosos com essa abordagem, mas aí tem essa relação. Se você aumentar a temperatura, diminuir o tempo, aliás, aumentar o tempo, você acaba destruindo os grãos de polio. Pois bem, a partir do processo de cetólise, passa para a montagem da lâmina. Isso aí que é onde que a porca torce o rabo, digamos assim, que é o processo de identificação. O processo de identificação, mesmo para os palinólogos mais tarimbados, aí você tem que utilizar catálogos polínicos. Não tem jeito. Catálogos que já foram publicados e você tem um material de referência para comparação. Obviamente que essa aqui é só um auxílio para esse tipo de trabalho. Você tem aí, para nós, nós usamos muito, muito mesmo o rubic, rubic moreno, 1991. Aqui os glossários, que a gente precisa ter também, que às vezes, grãos de polio que a gente não identifica, muitos trabalhos, a gente acaba, as revistas acabam pedindo para a gente colocar a descrição morfológica do grão de polio. Tem que recorrer aos guias, aos glossários, para poder entender melhor da morfologia. Tá bom? Além dos catálogos, você tem as palinotecas de referência online aqui. Para nós, nosso tipo de abelha, nosso tipo de trabalho, interação abelha-planta, talvez esse aqui, a rede de catálogos polínicos online, seja o mais completo. Tem outros aí que você pode explorar, mas esse aqui tem sido o mais completo. Esse tem um trabalho focado na palinocologia, essa parte de interação, rede de interação. Então, essa dinâmica ecológica é muito utilizada por pesquisadores desse grupo de rede de catálogos polínicos online. Tem um catálogo completo, inclusive informações de muitas abelhas e as plantas que elas visitam nesse site, nessa palinoteca online. E não se restringe só à palinocologia, à palinotaxonomia também, à palinologia fóssil, à palinologia. E o processo, pessoal, é esse. Além dos catálogos e as palinotecas online, você tem que necessariamente um banco de dados, do local, ou da vegetação, similar à vegetação que você está trabalhando. Se eu estou trabalhando na Amazônia, então, obviamente, que eu vou ter que ter um banco de dados perto da Amazônia para poder comparar e chegar a uma identificação mais precisa. Contamos com a palinoteca de cerca de 5 mil lâmines, mais ou menos, aí no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde a curadora é a doutora Maria Lúcia Abes. São muitos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, inclusive o pontapé inicial foi dado pelo professor Kerr e a Abes, lá na década de 70. São trabalhos que vêm ao longo dos anos, são trabalhos palinológicos com abelhas que vêm sendo realizados e implementando, complementando essa base de dados. Todas as palinotecas funcionam basicamente nesse formato. você tem aí as caixas separadas por famílias e dentro das famílias os gêneros, espécies, todas elas catalogadas. Então é necessário uma palinoteca de referência. Aqui na UFAC já tem um princípio de palinoteca aí, encabeçado pelo professor Rui, Carlos Peruchetti e seus alunos que já vêm com trabalhos com esse foco e com muitos grãos de pólen já setorizados e funcionando com uma base de dados. Alguns trabalhos inclusive funcionando com uma base de dados. A identificação obviamente feita pela microscopia óptica. Microscopia, ele tem uma varredura que está vinculado mais aos trabalhos de palinotaxonomia, para você corroborar o que você está falando em microscopia óptica. Microscopia óptica você precisa medir, você precisa de muitos grãos de pólen. Você faz essa parte na microscopia óptica, mas para corroborar grande parte daquilo que você está descrevendo falando, é necessário hoje nos trabalhos a microscopia eletrônica de varredura onde o nome a microscopia eletrônica é de transmissão. Pois bem, você tem ali a lâmina do grão de pólen montada da abelha, seja da corbícula, seja do mel ou do resíduo pós-emergêncio, você tem ali. Você bate o olho e você já enxerga uma diferença entre os grãos de pólen. Você tem muitos grãos de pólen iguais, tem alguns diferentes e você chega aqui, você bate o olho e você um palinólogo já vai, dependendo da experiência dele, já vai identificar isso como um báximo ruba, muito comum nas dâminas de pólen para abelha sem ferrão da Amazônia Central. Sendo aí mais criterioso e mais preciso, você identifica aí micônia tipo, você pode ver que ela forma na vista equatorial, desculpa, na vista polar, ela tem esse formato mostrando aí ela é etérocoporada, ou seja, você tem os copos, os copólos aqui, você tem uma marcação de um pólen. Então você identifica, na hora que você bate o olho, principalmente na amazônia de abelha, você bate o olho, você chega nessa planta. Possui anteras porém, se demotivinculadas às abelhas. Mas aí tem um porém, tem a combretácea, por exemplo, possui grônus de pólen, combreto, por exemplo, que é muito similar a esse. Então a parede mais espessa, mas é muito similar. Então confunde um pouco, é aí que entra a necessidade, por exemplo, de muitos trabalhos você processar a cetólise. Está entendendo? Então a cetólise é bastante importante nesse sentido. E aqui a mimosa púltipla, a bandeira, a dorme Maria, a Maria fecha a porta e por aí vai. uma grande variedade de nomes populares para esse grupo de imóveis. E aqui apresentando para vocês um pouco da diversidade do que já é conhecido para essas abelhas lá. Mostrando aqui fabáceas, as caças de forma geral muito visitadas por abelhas. você repara que são muito similares, o âmbito do polio é muito similar, mas algumas características você bate por você, consegue separar uma caça de outra. Você consegue chegar até a espécie com muita, é claro, com muita experiência e identificação. Caça que não é volata, caça reticulata, você tem um grupo de fabáceas, cesopenoide muito importantes para as abelhas. E as fabáceas vem mosoide, apresentando uma grande diversidade de polis que ocorre muito nas lâminas, seja ela de mel, seja ela de polo corbicular. Aqui é o stiflodendro guianense, aqui conhecido como baginha, muitos conhecem como bába timão, um polo inclusive relacionado às abelhas ápice-mianícola com polo hipóxico. Muitos trabalhos feitos com stiflodendro adestringem relacionado com polo hipóxico para abelhas. A geocena também é conhecida e temida às vezes porque é uma invasora, tem tipo invasora, mas é muito utilizado também na alimentação de bovinhos, cabrinhos, sujinhos. Mas ela compromete, ela tem um desenvolvimento muito rápido e acaba comprometendo a vegetação local. Então é um cuidado que há de se ter. A mimosa púdica que eu já falei e a mimosa inglesa. A mimosa púdica tem uma semelhança muito grande, o polo é muito, mas muito parecido com a mimosa débilis. E uma diferença que às vezes eu detecto entre um grão de polo é o tamanho. Você bate o olho e fala a mimosa púdica. Às vezes não é, às vezes é a mimosa débilis. A mimosa débilis é aquela outra Dorme Maria, aquela mais caracterizada como Dorme Maria ou Maria fecha a porta. Depende muito. As arecaças, as palmeiras, apresentam também uma grande diversidade de polis nas amostras. Contando maximilina maripo, inajal, buritia, cupunho, o coco. Aqui você pode acrescentar o tucumã, o astrocarina colerato, também as diversas espécies de açaí e terpes variadas. Então são muito relacionadas com as espécies de abelis que são criadas na meliponicultura. A anacardiaça, então nem se fala. Isso aqui é carne de vaca, principalmente esponja de mombi, da peribá, que o pessoal conhece como cajá, mas é muito visitado. O cajú, nem tanto relacionada, mas a tapirida guianense do pau-pomo, essa aí dá de 10. Bate nas outras. Em termos de ocorrência. E as militaças? As militaças, eu só coloquei duas araçaboe, genestipitata e azeitona preta, com ocorrência maior nos últimos trabalhos que eu realizei. Mas militaça como um turno, é muito importante. Principalmente o eucalipto. É muito importante, encontrado com muita frequência nos espetos polínicos. Tanto para a velha de gênero melipina como as outras trigoniformes. Digamos assim. A melastomatácea, que é essa aqui, que exibe as anteras policidas, é muito relacionada às velhas de gênero melipina. É muito frequente os polis nas amostras de poli, como ele também é muito frequente nas amostras de mel como fruto de contaminação. Isso a gente vai ver mais adiante um estudo de casos que eu vou mostrar para vocês ali. Bom, e esse aqui é o estudo de casos que eu estava falando. Fruto do meu trabalho de tese, são duas abordagens que eu fiz para duas espécies de abelhas criadas no mesmo local. essas abelhas são criadas pela grande maioria dos meliponicultores em consórcio. Pouco se sabe sobre os níveis competitivos dessas abelhas, se elas utilizam os mesmos recursos ou se elas trabalham de forma diferente, como que elas atuam diante da oferta de um mesmo recurso. Sendo que elas são abelhas do gênero melipina, simpáticas, e que possuem tamanhos corporais relativamente compatíveis com distância de voo também compatível. Então, ela tem ali naquele limite de voo as plantas que estão disponíveis e como que elas trabalham em função dessa disponibilidade. Isso em uma área de várzea. A grande maioria das comunidades tradicionais são mantidas em áreas de várzea, assim como as comunidades indígenas. Ou seja, eu trabalhei com a melipina seminigra merrila, a urso-boca-de-renda e a melipina interrupida jupará. Anteriormente, ela era considerada melipina compressa uma nausência. Hoje, conhecida como melipina interrupida. Mas o nome popular continua sendo jupará. Uma espécie de abelha muito parecida com a melipina grandes que tem aqui no Acre. Assim, em termos de, não de tamanho, mas de coloração. Fiz o trabalho com a amostra do pólen corbicular, o lixo polínico da abelha. dessas duas abelhas e fiz também com a análise do mel. Muitas vezes, quando você apresenta esses trabalhos ou divulga, esses trabalhos do meliponicultor, eles se assustam. Obviamente, esses trabalhos são pesquisas científicas e a gente publica para uma comunidade científica. Mas, os meliponicultores, geralmente, com razão, obviamente, eles não querem, eles querem os dados mastigados. Ou seja, eles não querem as dores do parto, eles querem a criança pronta. Então, nesse sentido, a gente trabalha, e talvez uma das maiores dificuldades é essa, é você mastigar os dados e passar para ele o que você precisa. Eu comento a amólogos muitas vezes, mas, entrando na área da panologia, eu tenho que conhecer botânica e às vezes falha, às vezes, o conhecimento de botânica para estar compartilhando com os meliponicultores. A gente acaba tendo que estudar muito essa parte para compensar e chegar, de certa forma, aos meliponicultores com os dados mastigados, digamos assim. As amostragens que eu utilizei com o pólen corbicular, ou seja, na entrada da colônia, essa é uma abordagem que eu prefiro porque oferece aquela relação temporal e se você trabalha o ano todo como eu fiz, você consegue também estabelecer um calendário floral quando as plantas polinifras são mais importantes em determinados períodos do ano ou quando aquelas plantas que fornecem néctar para a abelha é mais importante. E é um trabalho comparativo entre essas duas abordagens que mostrou uns resultados bastante interessantes que eu vou compartilhar com vocês mais adiante. Além disso, você consegue também estabelecer uma relação com os parâmetros ambientais como eu havia dito. Umidade relativa você trabalhando com termoigrômetro na frente da colônia você consegue obter aí esses dados de umidade relativa e temperatura que são muito, muito, muito importantes para o forrajamento da abelha e consequentemente para a floração. A Amazônia Central o regime de chuva é muito intenso e as abelhas trabalham para compensar esse regime de chuvas como a gente vai dar uma olhada mais adiante. Para a polen corbicular como vocês podem ver aqui um grande número de tipos polinos coletados pelas duas espécies de abelhas. Comparando essas duas espécies de abelhas você tem aqui esse aqui é um grafo de interações você tem de um lado abelha e do outro lado grupo de plantas que essas abelhas visitam. Então se você tem uma coluna maior para a abelha no meio que você menina isso indica que ela é mais generalista ela é mais o maior número de tipos polinos como a gente pode ver aqui e numa primeira vista numa base de dados de presença ausência como essa aqui é ah eu falo que essas abelhas podem ser criadas no mesmo local sem maiores problemas porque elas tem as suas particularidades elas compensam isso numa primeira vista só quando você trabalha com a contagem do grão de pó na lama você consegue estabelecer a frequência aí você monta também uma matriz quantitativa que aí você vai destacar aquelas plantas que são realmente importantes para essas abelhas e será que essas plantas que são importantes são coletadas particularmente para cada abelha ou elas são coletadas são compartilhadas e é isso que mostra um grafo um grafo de interações né esse na verdade não é graficou ele é grafou interações então você tem aqui aqui agora destacando não a importância da altura da coluna a altura da coluna é a mesma mas o que é importante aqui é a largura dos links que é feito da abelha para a planta e essa largura mostra o que? o quanto o grão de pólen foi explorado pela abelha o interessante é mostrar isso aqui e os grãos de pólen que são compartilhados em grande quantidade pela abelha eles são aqui justamente aqueles grãos de pólen que são compartilhados por ela é o que gera um grande índice de sobreposição porque os índices de sobreposição eles são calculados a partir da proporção e não da presença e ausência a similaridade dos tipos de pólen talvez não seja tão alta não seja tão significativa essas abelhas podem ser criadas normalmente dentro do meliponário mas não quando você coloca atribui a importância de cada tipo para a abelha você vê que as plantas mais importantes para a abelha são justamente aquelas que ela compartilha então basicamente elas estão usando a mesma coisa salvo aí algumas algumas particularidades em um momento isso é mostrado e evidenciado também aqui nessa tabela um espelho da tabela onde eu coloco as duas famílias mais significativas para essas duas espécies de abelhas meliposseminigra e ajupará aqui em cima pois bem você percebe que um nível de significância de 0.6 e os índices de sobreposição de pianca e de chônio eu coloquei os dois para comparar que o índice de pianca ele coloca mais peso nas espécies que são compartilhadas olha só que interessante ele indica o que eu mostrei no gráfico o gráfico lá atrás você tem em um primeiro momento aqui vou destacar a baixa sobreposição ou seja elas coletaram coisas diferentes em algum momento elas vão coletar coisas diferentes porque a disponibilidade daquele elemento não é suficiente para atender as duas demandas duas espécies tem sempre uma abelha que às vezes monopoliza a gente a gente costuma para essas duas espécies de abelhas em questão a meliproceminígra é uma abelha mais populosa atinge aí 3 mil indivíduos na colônia enquanto a jupará não passa aí de 400 indivíduos 600 indivíduos chupando toda a barraca tá entendendo então acaba que a meliproceminígra monopoliza determinados alimentos dificultando o acesso para a jupará eu vou mostrar para vocês que eu estava além dessa essa interpretação do dado tem também a observação que eu fiz em cima disso aqui também no mês de maio e junho elas coletaram particularmente coisas distintas é que essa aqui ela coletou manteve a coleta para a meliproceminígra e limosa púdica e belúcia que estava furindo nesse período foi intensamente a melaspomatase foi intensamente coletada por a meliproceminígra interrupção ah a meliproceminígra não gosta de belúcia não gosta assim aqui no mês de agosto elas compartilhavam no mês de agosto foi alto compartilhamento compartilhamento para essa espécie então você destaca aí os altos índices de compartilhamento ou seja período durou a maioria dos períodos pelo menos para a pianca o índice que põe peso nas espécies que são compartilhadas a maioria esteve acima do nível de significância ou seja essas abelhas praticamente trabalham da mesma forma em função dos recursos que são disponíveis para ela e isso pode gerar um problema se você levar essas abelhas e criá-las em conjunto na área urbana por exemplo você não vai ter vegetação de várzea que contemple a criação das duas pode existir aí uma competitividade uma competição por recurso é a espécie mais sensível a acabar sofrendo com isso aqui só para mostrar para vocês que todos os trabalhos que são publicados a gente leva a montagem de pranchas fotomicrografias porque funciona também com várias idades além disso aí é claro que foi feito um estudo da vegetação local plantas que foram herborizadas plantas melitófonas que foram herborizadas e favoreceram os processos de identificação todo o trabalho que a gente faz a gente incrementa a base de dados e esse trabalho particularmente eu coloquei sempre duas vistas a vista polar equatorial e cada grão de pó aqueles que não são isopolares eu coloquei duas vistas aí mudando o foco como nas mimosas você tem aqui a perilha guienense para uma pessoa mais experiente vai bater o olho que ele já vai enxergar ele vai fazer a relação com a escala ele já tem essa dimensão também de escala sabe que esse grão de pó ele é menor que 10 micrômetros todas as escalas que estão em 10 micrômetros então a pessoa bate e já faz essa relação e às vezes isso é que funciona como catálogo polímpico também para os processos de identificações posteriores para essas espécies de abelhas e também para outras espécies de abelhas que utilizam a vegetação principalmente de área de várzea bom dando aquela enxugada no trabalho para apresentar os meios de panicultura ele disponibiliza para eles os recursos chaves das coletas de pólen aqui nesse caso da análise corbicular você tem melastomatácea como principal fonte fornecedora de pólen sendo representada por micônia e belúcia aqui fabácea principalmente pelo gênero mimosa sendo representado por mimosa púdica sensitiva e guilandina são grupos de mimosa que tiveram maior representatividade nas amostragens anacardiácea principalmente com papirida guilandina ou e esse detalhe é o que o pólen de micônia a maioria das melastomatáceas 98% das melastomatáceas fornece apenas o pólen como recurso ele não fornece né e aqui ela ocorre com muita frequência na amostra de mel obviamente esse pólen contamina demais o mel não é uma contaminação para a gente rejeitar para o produto pro mel é muito importante esse tipo de contaminação trabalhos por exemplo com concentração polínica é muito importante porque mostra a grande concentração de pólen de micônia isso é importante para a adeira tanto para pólen quanto para como contaminante no mel é importante também sabermos o potencial nutritivo dessa planta porque a gente está consumindo esse produto diretamente com muita frequência nesse tipo de pólen e não é conhecedor de neve mas ele é muito frequente ele é superestimado nas amostras de mel obviamente para uma análise de origem botânica a gente vai ter que descartá-la mas aqui é só para mostrar para vocês que obedece o mesmo padrão para as amostras de pólen guardada aí claro as devidas proporções aqui a prancha para mel perceba que muda um pouco o aspecto você já belúcia por exemplo você já não tem aqui você tem um cone em grande intensidade ah mas por que aí você me pergunta por que há muita contaminação de um pólen que não fornece néctar no mel uma das hipóteses levantadas pelo menos por mim é que essas abelhas elas praticam bons pollination elas se sujam completamente de pólen de plantas de anteras parecidas como melastomatase e acaba contaminando o índice entendeu acho que eu estou me alongando um pouco mas a gente já está chegando no final bom os recursos sobres para a coleta de néctar que a pirilha guianense oferece tanto o pólen quanto o néctar como recurso para essa espécie de abelhas em área de var o prótio e o petáforo o breu também chuárzea né chuárzea é uma fabácea e eu exigio comente a azeitona preta é muito mas muito comum nas amostras de mel então esse grupo de plantas é uma espécie chave para a produção de mel porém eu apresento aqui para vocês talizema acrófila que é uma sapindácea que toma do mato triplar estipo que é o taxi como é conhecido aqui no norte de próprio espúrpura que é a sucupira esses tipos pollination foram muito mas muito importantes por quê? porque eles ocorreram só na amostragem de mel indicando que essas plantas são boas fornecedoras de néctar para produção e é isso que é interessante para o mel conicultor enche os olhos quando você fala que o taxi que é uma endêmica de área de várzea não existe a ideia e a pitoma do mato ela é muito mas muito frequente tanto em área de várzea como terra firme mas é muito frequente e a sucupira nas fornecedoras de néctar isso que para o mel conicultor é interessante no geral nesse trabalho eu cataloguei 103 tipos polínicos distribuídos em 33 famílias onde 34 tipos foram compartilhados teoricamente é pouco duas espécies de abelhas que são aparentadas e que trabalham no mesmo local contudo desses que foram compartilhados apresentaram alto sobreposição porque esses tipos de polínicos compartilhados foram compartilhados em grande quantidade o que faz com que essas espécies de abelhas colocadas num local que não tem uma disponibilidade alta de recursos não esteja muita abundância dessas plantas que estão aqui acaba gerando um alto índice competitivo é como se eu inchaço colocasse um monte de colônia da mesma espécie no mesmo local e essa chega um momento que vai saturar aquilo você vai criar uma superpopulação e não vai suprir a demanda os recursos nectaristas para esses dois trabalhos eles estão disponíveis principalmente em julho a outubro e os recursos poliníficos de novembro a julho isso aqui é um quase como uma constante para essas espécies de abelhas de abelhas nesse local por quê? porque aqui nesse aqui corresponde ao período do regime de chuva obviamente que a abelha não vai coletar tanto necta nesse período só aquilo que é necessário não coleta tanto necta vai produzir pouco mel por quê? porque o mel está muito tem um teor de água muito alto ela gasta muita energia para processar esse mel e deixar ele pronto para o seu uso e para estocar então acaba que o período de julho a outubro o período seco do ano é mais propício a coleta ao recurso nectarico é quase uma uma extensão do que acontece durante o dia isso eu estou falando durante o ano mas durante o dia acontece assim no período da manhã com características ambientais temperatura mais agradável alta as plantas com alta umidade o necta com alto teor de umidade acaba favorecendo que a coleta de pólen no período da manhã atônica é isso e conforme vai esquentando durante o dia como acontece no período de julho a outubro é quase um espelho o ano ele é quase um espelho do que acontece no dia só para vocês terem uma ideia conforme vai esquentando durante a tarde favorece a coleta de mel pessoal eu acho que o mel eu alonguei bastante mas aqui só para mostrar para vocês aquilo que eu falei a melípula semilígrima é uma espécie muito populosa em relação a jupará acaba que ela dominando ela acaba monopolizando os recursos a maioria dos recursos que são escassos que você não tem uma grande disponibilidade isso faz com que a jupará procure alternativas uma das situações que eu vi foi que na pitomba do mato em uma única florescência ela era forrada por melípula semilígrima e a jupará não chegava na florescência aí é claro curioso com isso em uma outra ocasião outro meliponário foi colocado um alimentador externo não quis colocar ali porque eu estava trabalhando com mel não poderia contaminar as amostras foi um outro local um alimentador externo para essas duas espécies de abelhas criadas só ia no alimentador a melipula semilígrima só quando você pegava o alimento artificial e colocava dentro da colônia de jupará ela também se alimentava ela quer o alimento mas a melipula semilígrima é monopulista essa foto aqui eu acho bastante interessante que eu coloco sempre quando eu discuto esse trabalho porque mostra que uma colônia de jupará só que tem duas melipula semilígrima coletando mel diretamente nos potes enquanto eu estou fazendo ali a amostragem isso significa que essa velha aqui ela é muito mas muito populosa e ativa nas flores e vê que a outra se vê que a outra é muito passiva acaba não indo aonde ela está elas chegaram aqui as abelhas que estavam aqui de jupará foram tudo para dentro do mundo um comportamento uma situação que é criada para essas duas espécies de abelhas no mesmo local aqui outros trabalhos são desenvolvidos só para apresentar para vocês diretamente com com tribos indígenas de satere maue trabalhos também levantou um grande munitivo para melipula semilígrima escapotrigona negromírica e outras espécies de escapotrigona que é a mandaguari e o trabalho também de mel referente a esse projeto um projeto amplo e que gerou também essa cartilha de criação de abelhas nativas em duas línguas em português e em satere para que fosse fácil de chegar conhecimento manejo técnicas de manejo e também aprender com os indígenas obviamente porque a meliponicultura nasceu de índios que é após aqui no Brasil e dos maias no México e foi passado para aqui no Brasil acabou com o destino e hoje ganhou a dimensão a meliponicultura hoje ela é uma realidade a gente precisa trabalhar em prol do seu desenvolvimento então estouramos aí as 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 legislações para a produção de mel e obviamente que no mel vai ser necessário aí a adição da origem botânica é onde entra os trabalhos do palinólogo ok aqui um outro trabalho feito uma compilação de dados feita com 49 espécies de abelha tá gerando aí 65 tipos políndios que vivem 94 famílias e aqui destacando a importância de fabácia e o forbiácia e asterácia fabácia é o carro-chefe ou seja é uma família que contribui muito mas muito para a criação para a meliponicultura e os tipos políndios compartilhados o maior número de abelhas foram cecrópia tapereira guianense dursônima e micônia micônia está em todas tá aqui também é uma compilação de dados nossa feita em um capítulo de livro publicado em 2018 onde destaco também a importância de fabácia através do grafo do partido é para um grande número de espécies de abelhas que já foram estudadas na Amazônia Central tá e é isso pessoal eu encerro aqui eu acho que eu passei da conta eu me exagerei um pouco mas a gente começou um pouco mais tarde mas enfim eu espero ter ter agradado aí os ouvidos espero que tenha sido interessante obviamente eu agradeço né a atenção a atenção de todos vocês e agradeço mais uma vez aí a PPGESP e o grupo de alunos que participaram que fizeram isso acontecer tá aí no Instagram Facebook e todos os trabalhos que foram publicados aí por mim durante esses anos estão disponíveis aí na ResearchGate minha página tem aqui no e-mail para contar ok então agora eu vou aí passar para as perguntas quem tiver perguntas né obviamente acho que chegou a hora já tem uma pergunta então primeiro parabéns pela palestra foi muito boa a meliponicultura né tem diversas áreas eu nem nem tinha ideia da grandeza que é também do pólen dentro da meliponicultura meu Deus é uma área muito muito extensa deixa eu abrir aqui o vídeo minha câmera hoje tá ah você 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 é o Rogério é isso? não Nathan tô aqui porque a voz sua é muito parecida com um colega meu eu achei que ele tivesse aberto o vídeo tá falando mas você vê que é muito muito intenso a palavra tem uma pergunta aqui no chat que é da é da Andria Andria Tavares ela pergunta assim como está o mercado do pólen do pólen de ASF então o mercado de pólen de ASF é tímido por enquanto todos os esforços estão voltados para o mel mas assim já tem alguns ensaios aí com processamento do pólen você tem o pólen inclusive o pólen do mel ele apresenta até mais propriedades do que o pólen se coletado ali pelas pelas abelhas exploradas na apicultura pelas apes o pólen de abelha é é acaba sendo mais preparado isso quando desidratado você pode já tem é é diversas utilizações mas o mercado em si ainda é tímido tá eu já vi alguns esboços de pólen é é utilizando utilizado em barra de cereais tal mas nada assim que atingiu o mercado o mel já não o mel já tem uma dimensão maior conseguiu ganhar alguma notoriedade com a certificação né o mel cifado que nós vimos na palestra do professor Carlos Alfeira na segunda então pra pólen o mercado ainda é tímido mas tem muita é informalmente tem muita informações sobre já a utilização do pólen eu particularmente é eu sabe que o pólen de abelha sem ferrenha é um pouco é bem fermentado né tem um odor forte então é como processar isso aí e como disponibilizar para o consumo ainda é um incrível pelo menos assim as informações estão aqui a próxima pergunta da Michelle Silva Costa ela diz o seguinte já fiz a oferta algumas vezes de pólen para as minhas colônias aqui da cidade mas elas não buscam somente as arapuãs que atacam o que ocorre espécie marmelada é jatai e jatai então as abelhas do gênero melito como vocês viram aqui elas exibem uma determinada preferência você pode ver que elas se fecham em grupos de plantas que fornecem aquele recurso que são muito atrativos para as abelhas e atendem a demanda só que a gente comparando com a abelha do grupo trigona elas tem particularidades então alguns tipos polêmicos que você oferece para melipona pode ser rejeitado ou se não aproveitado por uma espécie de trigona espécie de trigona dentro do grupo de trigona infórmula você tem uma espécie grande número de engivetos obviamente a demanda é muito grande e elas acabam sendo mais generalistas e elas acabam sendo também na fonte não sei como é que você disponibiliza essa fonte de poli se é dentro da colônia eu já trabalhei com aquele bombom de poli de ápice você reveste com cedo e coloca dentro da colônia todas as abelhas meliponas que eu tive essa experiência elas aceitaram uma boa precisa ver se no meio do poli se esses poli são agradáveis para as abelhas meliponas as abelhas do grupo trigoniforme já são mais generalistas e obviamente vai num grande número de plantas diferentes das que são exploradas pela melipona não sei se eu respondi sua pergunta pode ter algum componente no alimento que seja rejeitado pela vida ou ela não tem nem a sorte às vezes você coloca o alimento já está aí vai marmelada vai ver as trigonas principalmente arapuá arapuá vai mesmo perfeito então vamos para a próxima o alisson alves ele perguntou o seguinte como está o pasto apículo na sua região com o desmatamento nos últimos tempos que vem ficando com o desmatamento nos últimos tempos que vem ficando escasso olha eu acabei de chegar aqui na verdade no Acre e esses trabalhos esses trabalhos são referentes da Amazônia Central ali na região do Manaus então ali você consegue ter uma vegetação muito promissora principalmente em área de várzea agora aqui na região do Acre a gente percebe realmente muita área aberta muito desmatamento mais antropizado a gente vê que o investimento aqui na pastagens é muito grande e acaba limitando os os criadores eles têm que ter essa preocupação e muitas vezes o que tem sido feito é trazendo essas colônias dos interiores para criar em locais aqui que promovem uma oferta de recursos mas não é o ideal ou trabalhos como esse que fiz na Amazônia Central ou como outros que são feitos em outros lugares aí Bahia no Nordeste tem muitos trabalhos no Pará muitos trabalhos tem que ser feito aqui com as espécies que são criadas para justamente determinar isso aí será que a pastagem ela está sendo suficiente será que essas abelhas estão a gente está conseguindo explorar o máximo do seu potencial com esses recursos que são ofertados é uma pergunta que pode ser respondida pelos trabalhos que estou iniciando agora nessa região aqui no Acre o Pedro Antônio de Pado ele perguntou professor uma pergunta de Mandassaya a falta do pito pode ser a ocorrência do que? eu não entendi muito bem a pergunta repete para mim fazendo favor eu vou dar uma interferência aqui repete para mim Natan se for possível Oi Marcos eu acho que eu não vou ter caído vou tentar procurar essa pergunta que ele fez eu estou falando com o áudio mudo então eu queria repetir porque eu não dei uma interferência aqui pode continuar eu ia procurar a pergunta tá bom professor uma pergunta de Mandassaya a falta do pito pode ser ocorrência do que? pito totalmente uma terminologia que eu discurri isso ainda pito porque eu trabalho mais com polio alguns aspectos da ameliponicultura me falam pito pergunta-se do que se trata pito esse termo para mim é novo Pedro fala para a gente aí embaixo então que daqui a pouco quando eu encontrar a tua pergunta eu complemento então vamos lá Michelle Silva Michelle Silva as minhas abeias praticamente só produzem polio pouquíssimo mel o que podem ser? então está relacionado a disponibilidade de plantas nectaríferas no local e talvez muita o que tem que ser são várias situações que considerar ser uma colônia recém dividida ela tem que se fortalecer primeiro ela tem que coletar muito polio então a necessidade para polio em colônias recém divididas ela é muito alta ela precisa se reestabelecer se fortalecer para depois mostrar o seu potencial na coleta na produção de mel eu não sei quanto tempo ela tem essa colônia ou se isso é uma coisa constante durante o ano ela tem essa deficiência se for é preciso ser feito um estudo do local para saber se as plantas que contemplam a produção de mel isso é um caso que tem que se investigar ok a Tainan Cícero ela quer saber qual são as principais qual a principal contaminação do pólen o pólen é o pólen ele vem o pólen se fala o pólen consumido se for pólen consumido a contaminação é mais assim dos elementos que estão associados ali durante a produção do pólen e enzimas da abelha que são utilizadas para a copotação do pólen isso em ápice esse pólen que é consumido a fresco para ápice mas para as abelhas sem ferrão tem diversos micro-organismos ali muitas vezes trabalham nos processos de fermentação mas que não oferecem riscos é claro que como eu falei para vocês pólen de abelha sem ferrão é necessário alguns estudos ainda para colocá-lo para compará-lo com o pólen de ápice para saber até onde é prejudicial ou não a presença de micro-organismo então tem que ser feito um estudo tem que ser feito um estudo em cima disso eu nunca trabalhei com esse aspecto do pólen a microbiota por exemplo do grão de pólen já houve alguns trabalhos mas não tive acesso aos resultados trabalho da microbiota do grão de pólen é necessário fazer então foge um pouco a minha alçada ok o João João Romero ele pergunta professor nas apps existem alguns métodos de coletar o pólen através de grades nas entradas nas entradas nas melípolas alguns métodos de coleta facilitada de pólen como este também então eu quando eu comecei a trabalhar com pólen eu tive essa ideia de criar um coletor de pólen você ficar ali muito tempo na frente da coluna observando as abriças que estão voltando e tal e aí para facilitar a minha vida eu quis criar eu peguei aquelas caixas de lâminas e laminas e montei só que o coletor é mais dinâmico para a app você tem uma abertura aliás você tem uma tela com um monte de furo você encaixa ali na entrada e você vê a abelha entrando e saindo e a app é assim ela entra ela entra deixa as cargas de pólen do coletor e entra e trabalha como se a carga de pólen estivesse nela ela não para você tem uma coleta de pólen mais satisfatória para esse experimento que eu fiz porque eu estava iniciando os trabalhos eu queria colocar o coletor e lá buscar o pólen só para mostrar mas aí eu caí do cavalo porque eu peguei para a espécie do Pará ela entra uma operária por vez então eu fiz um furo em que entrava uma operária e eu quis ver se resolvia fiz para a melipol assim meliga a mesma coisa elas entram assim não em grande quantidade mas aconteceu de eu coletar grão de pólen ela passar pelo orifício eu fiz a medida do tórax certinho para ela passar com dificuldade e deixar as bolotas de pólen só e aí veio o pulo do gato a abelha me passou a perna ela entrou caiu o grão de pólen eu falei oreca vou patentear aí quando caiu o grão de pólen eu estou lá esperando para ver se veio uma a abelha que entrou ela saiu e não sei se foi a mesma abelha mas uma abelha saiu foi no coletor catou com as mandíbulas o grão de pólen entrou nada feito então já tentei essa abordagem o coletor de pólen e eu consegui para essas espécies que eu trabalhei essa saber se vocês são padrão mas elas foram muito mais espertas um grão de pólen no sopa lá pois é o Hugo Barros perguntou ocorre intoxicação por pólen de plantas não nativas eu não tenho assim para os trabalhos de intoxicação de pólen foram feitos muito com ápice principalmente com babatimão com a estricnodenda a estrinja ele interfere no desenvolvimento da abelha o tempo de vida da abelha relacionado com alguns problemas antigamente era atribuído para vírus e recentemente previsto que era o pólen de baba de timão espatódea bignoniácea também mas planta de pólen exótico ainda não vi algum trabalho específico falando sobre isso talvez para Amelie Poninho um trabalho que eu vi uma vez foi que em planta de espatódea essa a bignoniácea foi feita no estudo nas flores com mortalidade de insetos e a grande maioria dos insetos que estavam mortos nas flores talvez pela presença do pólen foxo dessa planta era o meliponímico essa é a única informação que eu tenho porque não há realmente muitos trabalhos direcionados a meliponímicos com pólen tóxico muitos trabalhos relacionando algumas rubiáceas perdinandusa um trabalho de Silvio Reis com Apes na Amazônia atribuindo uma outra calofilácea também como responsável pela redução do tempo de vida da vida então essa para plantas exóticas você tem muitas plantas exóticas que tem problemas outros tipos de problemas como invasoras por exemplo que acabam crescendo muito rapidamente tomam o lugar e a abelha acaba perdendo aquilo que tinha e que não tem mais então é nesse sentido mas esse politóxico mesmo ainda não tem essa informação a Michele Silva ela gostaria de saber quais são as empresas que dariam estágio nessa área bom empresas para para meliponicultura hoje ainda é algo futuro algo a se pensar você pode ter empresas que dão estágios para processo de polinização o estudo dos grandes hipólicos também é muito importante você vê o trabalho por exemplo com abelhas até pouco tempo não se sabia muito sobre o processo de polinização do Guaraná hoje são atribuídas em grande parte abelhas no pulo e foi através do estudo do grande hipólico relacionado é claro a observação mas tem que trocar as peças florais então esse trabalho de polinização sim tem muita coisa relacionada às empresas mas para meliponicultura tem muitos o instituto do Peabiru que trabalha com a meliponicultura que pode oferecer estágio não sei como é que é nunca entrei para saber mas são grupos que oferecem essa dinâmica você tem aí grupos que nem a SOS Abelha que trabalha também com a meliponicultura não sei se eles recebem estágio mas é um grupo muito grande que já está ganhando grandes dimensões no cenário nacional e internacional principalmente com essa parte de preservação mas com a meliponicultura em si é porque a meliponicultura ela ainda está em processo de estabilização ainda está ganhando notoriedade digamos assim eu acredito que a pergunta da Michele foi a isso da Michele foi a última se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer no chat pode ficar à vontade se não aquele rapaz bom mais uma vez eu agradeço o espaço cedido é claro que é um tema que gera bastante especulações mas espero ter atendido as expectativas Marcos o Pito ele escreveu que é entrada ah tá é porque assim eu conheço muito sobre muitas características das aveiras inclusive identificação elas são a partir da entrada a identificação sim popular das aveiras são relacionadas ao tipo de entrada da aveira então a pergunta dele foi se interfere na formação do Pito é claro agora que eu aprendi é claro que a entrada da colônia ela é geralmente ela é atribuída a uma colônia forte se você está aí com deficiência na formação da entrada provavelmente pode ser a questão do fortalecimento da colônia com a colônia recém-dividida ela demora um pouco mais é claro que ela tem que se fortalecer e é geralmente a entrada a porta de entrada é ali um perigo realmente para a colônia ela tem que se restabelecer até para a questão de proteção da colônia então muitas vezes está relacionado com o fortalecimento da colônia e que está diretamente relacionado com o pólen o desenvolvimento da prólen conforme você aumenta o número de indivíduos na colônia trabalhando você se restabelece muito mais rapidamente é claro que isso é favorecido pela disponibilidade de recursos no entorno do meliconar professor eu queria agradecer em nome do Natan e do Gabriel e da Vitória em nome da Patrícia e do Jefferson também a tua disponibilidade a palestra foi maravilhosa está chovendo elogios aqui no chat muito obrigado por ter dividido um pouquinho do que tu sabe aí com a gente muito muito enriquecedora a tua palestra foi um sucesso de estar assistindo eu que agradeço eu agradeço principalmente a vocês que cederam esse espaço eu acabei de chegar de paraquedas aqui me metendo mas assim eu espero que tenha sido bastante interessante esse pessoal isso aí é uma área que a gente vai dar em sequência que já tem trabalhos referentes encabeçados pelo doutor o Carlos Peruquete e que coincidentemente é meu supervisor institucional aí no meu pós-doc e vamos que vamos a intenção agora é aplicar isso aí para as espécies criadas aqui no estado do Acre muito obrigado legal parabéns obrigado pela presença de todos um monte de semana e à noite quem está inscrito aí tem outra palestra para fechar esse ciclo o ciclo não né fechar essa semana de palestras de produção e nutrição tá bom até mais é isso aí até mais